Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Gente, na aula de hoje, nós vamos confeccionar esse barrado maravilhoso. Eu fiz ele em duas cores, tá? É um barrado bem fácil e ficou incrível. Vocês podem notar que esse azul eu fiz com uma carreira a mais, tá? Eu fiz uma carreira de quadradinhos no início. E esse verde eu fiz sem a carreira de quadradinhos. Eu gravei sem a carreira de quadradinhos pra ele ficar menor. Mas você pode fazer também acrescentando a carreira de quadradinhos vazios e seguir como se fosse o caseado, tá bom? Pra esse barradinho eu fiz um total de 41 caseados e ele é múltiplos de 8 mais 1. Então, aqui no início você vai contar um caseado, depois segue de 8 em 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E assim por diante até o final do seu pano, contando de 8 em 8. Então, ele é múltiplos de 8 mais 1, tá? Espero muito que vocês gostem de mais essa aula. Esse modelo vai ser exclusivo pra uma coleção de panos de pratos novos que vai chegar aqui no ateliê. E depois eu vou compartilhar com vocês. Então, se gostar, deixa o like, deixa um comentário. Compartilha esse vídeo nos grupos de crochê pra tá me ajudando. E deixa o seu comentário e vamos pro nosso vídeo. Pessoal, vamos lá pro nosso vídeo de hoje. Vou começar com esse pano já com o caseado pronto. Se caso você quiser ver como que eu inicio o caseado, eu vou deixar um vídeo na descrição. Sempre eu deixo na descrição do vídeo o link pra você começar o caseado do início, tá? Aqui eu fiz um total de 41 caseados. E vamos começar aqui o nosso barradinho de hoje. Vou começar pelo lado direito, tá? Do pano, pra última carreira ficar do lado direito. E vou iniciar aqui, ó, fazendo uma correntinha. Venho nesse ponto baixo aqui da ponta, ó, bem aqui na pontinha, faço um ponto baixo. Venho dentro da alcinha aqui, ó, da correntinha do caseado, faço dois pontos baixos. Venho em cima do ponto baixo aqui, ó, do caseado, um ponto baixo. Venho no próximo caseado, dois pontos baixos dentro da correntinha. E um ponto baixo em cima do ponto baixo. Aqui, ó, veja que a gente trabalhou em dois caseados. A gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos. Agora, eu vou subir quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Vou pular dois caseados à frente. Se o seu caseado, ele for mais largo do que o meu, você faz cinco correntes, tá? Se você ver que haja necessidade. Fiz quatro correntes, vou laçar o meu fio, pulo dois caseados à frente. Venho aqui, ó, no próximo, que vai ser o terceiro. Eu vou entrar aqui, aqui em cima do ponto baixo, ó, do caseado. Faço um ponto alto, laço, venho aqui dentro da correntinha, faço três pontos altos aqui dentro. Pegando a correntinha. Fiz os três pontos altos, laço, venho no ponto baixo à frente do caseado, um ponto alto. Então, aqui, a gente vai ficar com cinco pontos altos. Faço quatro correntes. Pulo dois caseados à frente, venho no finalzinho aqui do segundo, ó, um ponto baixo. Se você vir que é necessidade aumentar uma correntinha aqui, você aumenta. Só tenha cuidado pra não embabadar, tá? A minha tensão de ponto ficou ótimo, tá? Ele não pode ficar nem abrindo demais e também nem folgado demais. Ele tem que ficar assim, ó, assentado. Agora, eu vou trabalhar uma sequência de três caseados fazendo ponto baixo. Então, ó, em cima do ponto baixo sempre vai ser ponto baixo. Dentro da correntinha, dois pontos baixos. E em cima do ponto baixo à frente, um ponto baixo. Então, trabalhei em um caseado, venho no próximo, dois pontos baixos. Em cima do ponto baixo, um ponto baixo. Dois pontos baixos. E em cima do ponto baixo, um ponto baixo. Trabalhei em três caseados. Agora, eu vou fazer as quatro correntes. Laço, pulo dois caseados, venho no finalzinho aqui, ó, e vou repetir o bloquinho de cinco pontos altos. Dentro da correntinha, eu faço três pontos altos. E em cima do ponto baixo à frente, um ponto alto. Veja que a gente já tá fazendo repetição, ó, o que a gente fez aqui. Então, você vai continuar nessa repetição até o final, tá? Chegando no finalzinho, vai sobrar dois caseados. É onde a gente vai trabalhar a sequência de sete pontos baixos. Vou adiantar o meu e volto já com vocês. Olha só, pessoal, fiz toda a repetição, tá? Até o final. Cheguei aqui no finalzinho, trabalhei aqui os sete pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma corrente e vou virar pro meu lado avesso. Virando aqui pro lado avesso, eu venho nesse primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo. Venho no próximo, um ponto baixo. E vou trabalhando ponto baixo em cima de cada ponto baixo. Até me sobrar um ponto baixo no final. Então, sempre a gente vai pular um ponto baixo aqui no final. Vou pular o último, faço quatro correntes. Vou laçar o meu fio. E venho aqui, ó. Aqui a gente vai ter o bloquinho de cinco pontos altos. Eu vou vir nessa última correntinha, contando daqui pra lá, ó. Venho nessa correntinha que ela fica próxima ao primeiro ponto alto. Aqui eu vou fazer um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto alto que vai ser o primeiro, né? Faço um ponto alto. E vou trabalhando ponto alto em cima de cada ponto alto. Até chegar lá no finalzinho. Ponto alto, venho no próximo ponto alto, no próximo ponto alto. Agora, a gente vem nessa primeira correntinha aqui à frente, ó. Um ponto alto. Então, aqui a gente fica com dois, quatro, seis, sete pontos altos. Quatro correntinhas. E vou vir aqui, ó, nos pontos baixos à frente. Sempre a gente vai pular um no início e pula um no final, tá? Então, pulo o primeiro, venho no próximo. Pessoal, aí você vai fazer pulando o primeiro ponto baixo e faz ponto baixo em cima de cada ponto baixo. Até chegar no último, onde a gente vai pular. Eu vou adiantar e volto já com vocês, tá? Porque essa parte aí mostrando, eu perdi a partir do vídeo. Quatro correntinhas. Agora, eu vou laçar o fio e venho aqui, ó. No próximo bloquinho, onde eu vou repetir o que eu fiz aqui, ó. Venho nessa correntinha próximo ao ponto alto. Faço um ponto alto. Venho no próximo ponto alto, um ponto alto. E vou trabalhar ponto alto em cima de cada ponto alto. Até chegar no último. Cheguei no último. Agora, eu venho na correntinha aqui à frente e um ponto alto. Então, a gente vai seguir, gente, essa repetição até o final, tá? Aqui, ó, sempre você pula um no início e um no final. Eu vou adiantar o meu e volto com vocês lá no finalzinho. Olha só, pessoal, voltando aqui, ó, já finalizei, tá? Toda essa repetição. Cheguei aqui no finalzinho, fiz os seis pontos baixos. Agora, eu vou subir uma corrente e vou virar pro meu lado direito. Virei pro lado direito, venho no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo. E vou fazer, ó, um ponto baixo em cima de cada ponto baixo e vou pular o último. Agora, a gente vai ficar com cinco pontos baixos nessa carreira aqui no início. Vou fazer as quatro correntes. Laço o meu fio e venho aqui, ó, na primeira correntinha aqui, próximo ponto alto. Eu vou entrar, faço um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto alto, um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto alto, um ponto alto. Aqui, a gente vai ficar com três pontos altos. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntes de separação. Laço, e vou pular aqui, ó, um, dois, três. E venho no quarto ponto alto, um ponto alto. Laço, venho no próximo, um ponto alto. Laço, venho na primeira correntinha aqui, ó, à frente. Próximo, o ponto alto, um ponto alto. Ficou, ó, igual a esse lado aqui. Faço as quatro correntes. E venho agora aqui nos pontos baixos. Vou pular o primeiro, venho no próximo, um ponto baixo. E vou fazer ponto baixo em cima de cada ponto baixo, até pular o último. O último ponto baixo. Olha só, vou pular o último aqui também. Agora, eu vou fazer as quatro correntes. E vou seguir com a mesma repetição, ó. Que a gente fez lá no primeiro motivo, que é esse aqui. Então, a gente vai fazer essa repetição até o final. E eu volto com vocês lá no finalzinho. Olha só, pessoal, já fiz toda a repetição até o final. Cheguei aqui no finalzinho. Agora, aqui, ó, vai subir uma correntinha, que eu já subi. Vou virar pro lado avesso. E venho aqui, ó, no primeiro ponto baixo, um ponto baixo. Venho no próximo, um ponto baixo. E vou trabalhando até chegar no último, onde eu vou pular o último, tá? Vou pular o último. Aqui, a gente fica com quatro pontos baixos. Vou fazer quatro correntes. E venho aqui, ó, laço o fio, venho nessa correntinha aqui, próximo ponto alto, um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto alto, um ponto alto. E venho no próximo, um ponto alto. Esse último não trabalho, eu vou pular ele. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntes. Laço, e venho aqui, ó, dentro da correntinha, um ponto alto, três correntinhas, laço, um ponto alto. Três correntinhas, laço, pulo o primeiro ponto, venho no próximo, um ponto alto. Laço, venho no próximo, um ponto alto. E venho aqui, na correntinha próxima, um ponto alto. O nosso lequinho, ele vai ficar, ó, assim, ó. Olha só. Agora, a gente vai fazer as quatro correntes. E vamos fazer os pontos baixos. Quatro correntes, pulo o ponto baixo, o primeiro, venho no próximo, um ponto baixo. E vou trabalhar ponto baixo em cima de cada ponto baixo, até pular o último. Vamos ficar com quatro pontos baixos. Então, vai ficar assim, ó, a nossa repetição. Eu vou fazer em todos, e volto com vocês no finalzinho. Olha só, pessoal, finalizei essa repetição, ó, fiz aqui em toda a volta. Cheguei aqui no final, fiz os pontos baixos. Agora, aqui, ó, subi uma correntinha, tá? E vou virar pro lado direito. Venho no primeiro ponto baixo, um ponto baixo. Venho no próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Vamos ficar com três pontos baixos. E vou pular o último. Quatro correntes. E venho aqui, ó. Na primeira correntinha, próximo bloquinho, faço um ponto alto aqui na correntinha. Mesma repetição. Venho no próximo ponto alto, um ponto alto. E venho no próximo ponto alto, ficando com três, ó. Vai ficar assim. Faço aqui uma, duas, três correntes. Corrente, laço, e venho aqui, ó, dentro desse Vzinho. E vou colocar oito pontos altos aqui dentro desse Vzinho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito pontos altos, ó. Todos dentro do Vzinho. Faço três correntes. Laço, pulo o primeiro ponto alto aqui do bloquinho, ó. Venho no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E aqui nessa correntinha próxima, um ponto alto. Agora, eu faço as quatro correntes. E venho nos pontos baixos. Pulo o primeiro, venho no próximo ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Vamos ficar com dois. Pulo o último, faço quatro correntes. E vou repetir nos próximos motivos a mesma coisa que a gente fez nesse primeiro aqui, ó. Ele vai ficar assim, ó. Eu vou adiantar o meu até o final e volto com vocês, tá? Vamos fazer essa repetição em todos. Pessoal, pessoal, já fiz aqui toda a repetição, tá? Ó, ficou assim, ó. Agora, eu vou fazer uma corrente, viro pro outro lado, né? Que vai ser o lado avesso. Faço aqui um ponto baixo no primeiro ponto baixo. E venho no próximo ponto baixo. Agora, a gente vai ficar com dois pontos baixos. Vou subir três correntinhas, tá? Agora. Vou laçar o meu fio e venho aqui, ó. Nesse primeiro ponto, na primeira correntinha, próximo ponto alto, um ponto alto. E venho no próximo ponto alto, um ponto alto. E venho no próximo, um ponto alto, tá? Aqui a gente subiu só três correntinhas, tá, pessoal? Agora, eu vou fazer três correntinhas novamente, ó. Ficou assim. Laço, e venho no primeiro ponto alto aqui do lequinho, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação. Laço, venho no próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha de separação. E assim, eu vou trabalhando, ó. Fazendo um ponto alto, separado por uma corrente em cada ponto. A gente vai ficar aqui com oito pontos altos, separado por uma correntinha. Gente, se vocês ouvirem barulho de fundo, é minha bebê que tá, minha princesa que tá aqui comigo. Fiz o último ponto alto aqui, ó. A gente ficou com os oito, separado por uma corrente. Vou fazer as três correntinhas. Laço, pulo o primeiro ponto alto, venho no próximo ponto alto, no próximo ponto alto. E aqui nessa correntinha próximo ponto, um ponto alto, ó. Vai ficar assim, ó, tá? A repetição aqui. Gelima, baixa a maia e o celular. Ficamos com o bloquinho aqui, ó. Agora, a gente vai fazer uma correntinha, laço e venho já para o próximo bloquinho. Venho aqui, ó, na primeira correntinha, próximo bloquinho, um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto, um ponto alto. E venho no próximo ponto, um ponto alto. Aqui no meio, ele vai ficar assim, ó. Tá? Faço três correntes, laço e venho para o próximo lequinho, onde a gente vai repetir o que a gente fez no primeiro. Um ponto alto, uma corrente. No próximo ponto, um ponto alto, uma corrente. E vamos repetindo até o final essa mesma repetição, tá? Então, gente, o nosso lequinho, ele vai ficar assim agora, tá, ó. Eu vou adiantar o meu até o final e volto com vocês pra gente continuar. Olha só, pessoal, que lindeza que já tá ficando, ó. Fiz aqui a repetição da carreira e chegamos aqui no finalzinho. Lembrando que aqui, ó, a gente só fez três correntinhas, tanto aqui quanto lá no final. Fiquei com dois pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou virar pro outro lado. E vamos trabalhar a última carreira. Venho no primeiro ponto baixo, um ponto baixo. Vou subir três correntes. Laço e vou repetir, ó. Na correntinha próximo bloquinho, um ponto alto. Venho no próximo ponto, um ponto alto. Venho no próximo ponto alto. Ficando com os três pontos altos, ó. Faço aqui três correntes, laço. E venho aqui, ó, no primeiro ponto alto. Faço um ponto alto. E aqui, agora, eu vou fazer um ponto picô. Vou subir três correntes, ó. Vou aproximar bem. Vou vir aqui, pego essa alça e essa alcinha aqui do lado. Entrei com a agulha, faço ponto baixo, ó. Fiquei com um ponto picô. Laço, venho no próximo ponto alto, um ponto alto. Subo três correntes, fecho o ponto picô da mesma forma. Com um ponto baixo. E vou repetir, gente, ó. Em todos os pontos, tá? Um ponto alto com um ponto picô. Eu vou acelerar aqui, tá? Pra gente chegar até lá no meio do motivo. Pra gente fazer junto e eu não vou cortar o vídeo. Vamos lá. Quando chegar no último ponto alto aqui do lequinho, gente, não faz picô, tá? Cair, a gente já vai pular para o próximo motivo. Vamos lá. Fiz o ponto picô, venho no próximo ponto alto, um ponto alto. Três correntes, faço ponto picô. E venho no último ponto alto, um ponto alto. O nosso lequinho, ele vai ficar assim, ó. Faço as três correntes. E venho aqui, ó. Aqui a gente vai ter, ó, esses pontos altos, tá? Você vai vir aqui, ó. Pula esse ponto alto, venho no próximo, um ponto baixo. Venho no próximo, um ponto baixo, ó. E seguro as duas alcinhas aqui. Eu não fecho o ponto baixo. Agora, eu pulo essa correntinha do meio e venho no próximo ponto alto aqui do bloquinho. Puxo pra fazer um ponto baixo e vou ficar com três laçadas. Eu fecho as três juntas, ó. Aí, venho no próximo ponto alto, um ponto baixo. Aqui, a gente ficou com um ponto baixo, dois pontos baixos fechados junto e um ponto baixo. Faço as três correntes, laço e venho já para o próximo leque, onde eu vou repetir, ó. Um ponto alto. E vou subir as três correntes. Faço ponto picô. E vou repetindo. Um ponto alto, três correntes, faço ponto picô. Aqui no meio, ó, ele vai ficar assim, ó. Tá? Tudo fechadinho. E aqui vai ficar o nosso lequinho. Se você ver, ó, que aqui as três correntinhas é pouca, faz quatro de um lado, quatro do outro, tá? Vai depender da sua tensão de ponto. E olha que lindo que fica. Eu vou adiantar o meu, tá? Até o final e volto com vocês no finalzinho. Olha só, pessoal, voltando aqui, já finalizei. Olha só, gente, que barrado mais lindo e super fácil e rápido de confeccionar. Olha só, gente, o quanto que ele fica assentado. Muito, muito lindo. Aqui no final, ó, eu fiz a repetição dos pontos altos com picô. Fiz as três correntes. Fiz o bloquinho de três pontos altos igual a gente... E aqui, pessoal, no finalzinho, ó, eu fiz o ponto baixo, tá? E já encerrei, igual a gente fez no início. Ficou assim, ó. Olha só que perfeito que ficou esse barrado. Eu vou tá fazendo, gente, esse barradinho numa coleção nova de panos de prato que vai chegar aqui no ateliê. Que depois eu vou tá compartilhando com vocês, tá bom? Então, meus amores, gratidão a você que assistiu o vídeo até o final. Se você gostou, se deseja mais vídeos como esse, deixa aqui no comentário. Eu quero mais modelos como esse, ou mais vídeos como esse. Deixa um comentário aqui embaixo, ou deixa um emoji pra mim ver que você passou por aqui. Gente, não sai do vídeo sem deixar o like, que assim você tá me ajudando bastante e me incentivando a trazer novos conteúdos. Compartilha, se você puder, esse vídeo nos grupos de crochê, no WhatsApp, pra aquela amiga que gosta de crochê, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!